A estudante Alicia Campos, de 15 anos, está preocupada com o novo processo de seleção de novos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo. É que o IFES eliminou a aplicação de provas neste ano para a seleção de estudantes e vai passar a fazer análise do histórico escolar dos candidatos interessados nas vagas do ensino médio. Realmente a gente quebrou a cara, ninguém estava esperando. Todo mundo achou que realmente faria a prova porque a gente já está começando a passar por essa pandemia, já está começando a ficar mais leve, já está todo mundo vacinando. Então a gente realmente pensou que faria a prova. Segundo Alicia, a expectativa dos jovens que querem ingressar no ensino médio do IFES é que a vacinação auxiliasse de alguma forma no retorno da prova presencial. A gente continua estudando porque o que a gente esperava era vacinação e fazer a prova. E realmente as pessoas da nossa cidade aqui no Espírito Santo já estão se vacinando, já que a vacinação de 12 a 17 anos já abriu. Só que mesmo assim a gente não vai ter a prova, o que é muito chato. Essa resolução foi vista como injusta por vários estudantes, inclusive pela Suila Dandara, de 16 anos, que estava se preparando e estudando para os testes. Eu acho essa decisão totalmente desrespeitosa e irresponsável para com os estudantes que se esforçaram desde o início do ano para estudar, pagar cursinho, que abdicaram horas do seu tempo para estudar durante uma pandemia e dizer que a justificativa do IFES de que não irá ter prova em função da pandemia é totalmente incabível. De acordo com o Instituto Federal do Espírito Santo, além da não aplicação das provas neste ano, na área dos cursos técnicos concomitantes, haverá um sorteio de vagas entre os inscritos. O IFES acredita as mudanças no processo de seleção, a pandemia do coronavírus e a sua continuidade em 2021. Esse formato acontece assim. Para análise de histórico, o candidato vai inserir as notas do sexto, sétimo e oitavo anos. Será aí computada uma média que definirá a classificação do candidato. No caso do sorteio, nós usamos um software que, aleatoriamente, usando algoritmos, faz o sorteio dos números das inscrições e classifica os candidatos. A pró-reitora do IFES, Adriana Piontikovski, explicou ainda que as adaptações para a aplicação do teste em um cenário de pandemia foram consideradas de alto custo, o que tornaria inviável a realização de uma prova presencial, já que existe, geralmente, uma faixa de 25 mil inscritos no processo seletivo. Para atender o nosso público com 25 mil inscritos, que é a média, usando, tratando com a segurança necessária, tanto para os candidatos, quanto os familiares que acompanham seus filhos, porque eles são alunos de menor. E os servidores e colaboradores envolvidos no processo, isso daria um volume gigantesco ao processo seletivo. A gente não conseguiria fazer isso em um único final de semana. Pelas nossas análises, teríamos que triplicar os espaços de prova, aplicadores, colaboradores, o que elevaria muito o custo do processo seletivo. A instituição não tem orçamento para isso nesse momento, então nós optamos em garantir a segurança nesse formato diferenciado para esse ano ainda. Em relação ao sorteio e análise de histórico considerado injusto pelos estudantes, que tanto se prepararam para a prova, Adriana pontuou que a instituição garante o direito à educação em qualquer formato e também o número de vagas. Nós precisamos lembrar que nós somos uma escola de educação pública, que só faz um processo seletivo porque não tem vaga para todos. Nós estamos garantindo o número de vagas para os estudantes de todas as turmas, em todos os nossos 22 campings, com as cotas também estabelecidas, conforme legislação nacional. Então, não há uma perda efetiva para o estudante. E os estudantes que estudam, que se dedicam ou que se inscrevem pelas cotas, eles serão contemplados de acordo com seus resultados estabelecidos nos históricos escolares.